A reunião virtual realizada na segunda-feira contou com 27 membros do Conselho Estadual de Educação de Goiás. São representantes das redes pública e particular de ensino, incluindo professores e alunos. O principal motivo do encontro foi o pedido de 11 cidades para a volta do ensino remoto. Entre elas estão Itapuranga, Petrolina de Goiás, Jesúpolis e Aparecida do Rio Doce. Nesses municípios existem decretos diferentes, principalmente em relação à educação. Para esses municípios, por esse período de validade do decreto municipal, o Conselho autorizou então que para essas escolas autorizadas pelo Conselho, pode-se ter aula remota, aula mediada por tecnologia e ela tem valor de ato pedagógico. Só para esses municípios que têm decretos e por esse período. Então é uma regra excepcional. Qual foi a justificativa desses municípios? Foi a situação da contaminação? Estão sem servidores? O que aconteceu? A grande maioria justificou pela questão da pandemia. Então a autoridade sanitária entendeu que não era possível ter aula de forma presencial por esse período do avanço da pandemia. O regime especial de aulas não presenciais, o RENAMP, teve fim em dezembro do ano passado. Ele foi criado pelo Conselho com as diretrizes para que as instituições cumpram determinados protocolos. Com o avanço da vacinação, as autoridades sanitárias entenderam que é possível o retorno das aulas 100% presenciais, desde que as instituições tomem todos os cuidados para evitar a disseminação do coronavírus. A educação, seja educação infantil, ensino fundamental e até o ensino médio, ela é essencialmente presencial. Ela tem uma série de fatores tão importantes. E as perdas que os alunos tiveram nesses dois anos, a gente não consegue medir ainda por quanto tempo nós vamos recuperar esse aprendizado. O retorno às aulas presenciais deve ser imediato, assim que o prazo de suspensão determinado acabar. Ou, no caso das cidades, com decreto, logo que a determinação municipal for suspensa. Para o presidente do Conselho de Educação, o ensino remoto causa prejuízos a muitos alunos, principalmente entre os mais carentes. O Conselho trabalha sobre demanda da autoridade sanitária. A autoridade sanitária está dizendo que é possível ter aula presencial, então nós defendemos que tenha aula presencial. Porque a escola, ela é um ambiente que não serve só para a questão da escolarização, principalmente para os mais carentes, para os pequenos. E que tem na escola a questão da alimentação, da rede social de proteção. Enquanto não é possível ter aula presencial, o Conselho dá uma alternativa para que tenha aula remota, para que os alunos não fiquem desassistidos.